O que é que nós vamos ver nesta cidade ou vila? Nós aqui em Itavira vamos fazer um passeio ao longo do Regilão. Vamos também até ver o Castelo Tavira, que é um dos pontos principais, onde dá para ver a panorâmica toda da cidade, inclusivamente o rio também, que vai desaguar depois no Atlântico, que é onde nós temos as nossas praias de bandeira azul aí. E a gastronomia, fiquei sabendo que aqui é o bife de atum. É, porque Tavira sempre teve uma tradição de pesca do atum, então é um dos pratos tradicionais daí, em todo o Algarve, mas principalmente Tavira porque tem essa tradição da pesca. As praias são paradisíacas, já tive informações, para a família, e também tem uma praia reservada naturista. É verdade, tem uma praia naturista reservada, essa aí, pronto, é outro tipo de praia, mas tirando essa aí, tem praias muito boas, dá para ir de barco, e são praias muito familiares, sim, paradisíacas mesmo, sim, muito mais tranquilas, se calhar comparando com outras regiões mais centrais do Algarve. Nesse passeio aqui no Algarve, nós visitamos agora Faro, que é a capital. Aqui, você tem o aeroporto, como esta grande marina, belos barcos caríssimos, que serve a sua população, claro, e alguns turistas, você poderá curtir um pouco do mar Algarve, também alugando uma dessas embarcações. Mas nós vamos percorrer um pouco desta linda cidade de Faro. Mais um dia, com a Lusa Nova, e visitando Faro, que é a capital do Algarve. É sim, é a capital, é a cidade mais movimentada do Algarve, onde tem os principais polos de universidade, hospitais, e a capital do motociclismo também, como já vos tinha falado. E este centrinho bonitinho aqui de Faro, que chama-se Vila Adentro. E a gastronomia, o que é o Ex Libris aqui? Bom, o Ex Libris é, sem dúvida, o peixe e marisco. E sim, sem dúvida, e aqui no Algarve, é um dos melhores lugares, porque sempre foi uma tradição, a pesca, a comunidade de pescadores, então, tudo o que vem do Atlântico aqui, nós apreciamos bastante, nós e os turistas. Tem uma marina aqui, lindíssima, com barcos assim, carinhos. É, aqui tem, mas para onde nós vamos a seguir ainda mais, né? Que é Vila Moura, aí bem carinhos aí. Aqui está bom, aqui está bom, mas não é igual à de Vila Moura, essa vamos ver já a seguir. Nós vamos visitar Vila Moura e vamos descobrir onde a Sofia tem o seu iate. Assim é Portugal. Agora o nosso destino é o destino de muitos dos bacanas, como a Sofia. Nós vamos descobrir, lembra-se, nós vamos descobrir o iate. É aqui que fica guardado? É aqui, é o maior que está aí. Eu gostaria que fosse o meu, é. Mas é assim, é uma marina considerada das melhores, né, a nível europeu. Tem muito espaço, né, aqui para quem pode, né, ter estes grandes iates. E é um lugar, além disso, muito agradável, né? Muito agradável para almoçar, para vida noturna, né, para passar férias também. Então, é um grande complexo turístico, sem dúvida, aqui. E tem até um museu. É, é verdade, este museu aqui, o Cerro da Vila, que é um complemento, né, na parte cultural, principalmente da arqueologia romana. É isso aí. A Lusa Nova nos trazendo para lugares lindíssimos que você poderá visitar em breve. Faça contato com a Agautur e peça os produtos da Lusa Nova. Assim é Portugal. Tchau. 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 A primeira etapa terminou do nosso passeio até Évora, Beja e Algarve. A Sofia vai nos deixar e dedicar os nossos parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Só ouvimos elogios em toda a nossa viagem e queria que você deixasse a mensagem final aqui para todos aqueles que viajaram com você e que automaticamente irão viajar nas próximas vindas a Portugal. Sim, eu quero agradecer o grupo, foi um grupo muito simpático, gostei muito de compartilhar esta viagem com todos e de mostrar as belezas do sul de Portugal, que é um prazer estar com o povo brasileiro também. Então, um bem-haja a todos. Muito obrigada. Assim é Portugal, fazendo esse tour especial com a Lusa Nova, porque afinal, assim é Portugal. Tchau. Tchau.